Fala rapaziada, estamos de volta com mais um vídeo. Nas florestas e nos riachos brasileiros, existe uma entidade que protege os tesouros da terra. E essa entidade se trata da mãe do ouro. A mãe do ouro é descrita como uma mulher alta e formosa, com seus cabelos longos e dourados e vem usando o vestido de seda. E a lenda conta que a mãe do ouro pode se transformar em uma grande bola de fogo para proteger seus tesouros dos homens que tentam roubá-lo. Ela os captura, leva para uma caverna e deixa eles presos até a chegada de sua morte. E lembrando rapaziada que a gente está com o Instagram do canal, quem segue a gente lá sempre será privilegiado com spoilers sobre vídeos, caixinha de perguntas, enquetes, então não deixe de seguir. E para vocês que é novo no canal e ainda não é inscrito, eu peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, porque aqui sai vídeo novo todas as quartas de sábado, às 6h20 da noite. Então é isso, partiu, rapaziada. O pessoal, Paulinho, já veio aqui várias vezes atrás de achar tesouro. Porque quando rola essas histórias de lenda assim, o pessoal fica bastante curioso, ambicioso para realmente pegar os tesouros que é em ouro, tá ligado? Aí se tu sabe que ouro nunca perde o valor, o pessoal às vezes derrete e vende para se dar bem na vida. Aí a maioria disso que vem atrás é os homens, tá ligado, Paulinho? Aí em vez de se dar bem, acaba se dando mal. Igual o fazendeiro, né Dudu? Que maltratava essa mulher aí que tinha o dom de encontrar ouro, né? E deu o que foi que aconteceu com ele. Ele descobriu que essa mulher tinha o dom, realmente foi, fez ela ir em um lugar que tinha bem muito ouro. Chegando lá, matou os amigos dele. E matou ele, né? E matou a mulher também, depois que ele voltou lá para pegar o goruto sozinho, a mulher apareceu em forma de fogo. Em forma de então, é que ela tem um dom, Paulinho. Algumas pessoas afirmam que ela consegue se transformar em uma bola de fogo para proteger aquele tesouro dela, né? Que realmente ela protege e... Que susto, velho. Quer dizer, Dudu, que ela só aparece no local que tem ouro, né? É, tipo assim, que se ela sabe, souber mesmo que a pessoa está indo com a ambição de procurar o tesouro dela, ela faz de tudo para proteger o tesouro dela, né, velho? Tipo assim, ela se apegou tanto a esses tesouros que ela não só protege os tesouros dela, mas como todos os tesouros da terra, tá ligado, Paulinho? Aqueles locais onde tem mineração de ouro. É, frequentemente, os caras que estão minerando lá são atacados por uma entidade que... É, como é que se diz? É uma bola de fogo inexplicável para eles, né, Paulinho? Isso é uma mãe de ouro, galera. Mãe de ouro. Todo mundo sabe, né, que ambição não leva ninguém a canto nenhum, né, velho? Só se for alguma coisa de conquistar para ser morto, né, velho? Exatamente, né, Paulinho? Mas se for um olho grande... É, tu vê aí, por causa de ambição, o fazendeiro acabou matando os trabalhadores dele e matando essa mulher, né, por causa de que vinha ambição. Porque essa mulher era escrava dele, né, velho? Só que ela tinha o dom de encontrar ouro. E já outra lenda que conta, essa mulher, ela já era mãe do ouro. Já tinha acontecido essa história do fazendeiro. Ela já, tipo assim, já protegia esse tesouro. Aí teve um certo tempo que um minerador foi lá e parece que achou o ouro. Achou o ouro dela, ela deixou ele levar. Só que o patrão, tipo assim, pressionou esse empregado para ele levar o patrão até esse local onde ele achou o ouro, tá ligado? E sendo que a mãe do ouro disse que não era para ele levar ninguém lá nesse local onde ela tinha deixado ele levar um pouco do ouro, tá ligado? Aí ele foi forçado a levar o patrão lá junto com outros trabalhadores para trazer toda a riqueza daquele local. Chegou lá, a mãe do ouro causou um pequeno terremoto onde todo mundo morreu em suterrado lá, né? E até hoje estão mortos lá. Ele foi forçado. Nesse tempo, o pessoal apanhava muito. Ou ele ia ou ele morria. Tipo assim, o cara que explorava ele ameaçou ele e a família dele. Ou você me leva ou eu mato sua família e você aqui. Aí ele com medo levou. Acabou morrendo junto com esse patrão, né? Por causa de que? Dá uma ambição, né, Paulinho? Dá uma ambição, velho. Por isso que eu digo ambição. Eu não levo ninguém. Aqui embaixo tem um riacho, Paulinho, que o pessoal às vezes vem de longe para, tipo, minerar, para ver se encontra ouro, né, Paulinho? A gente que é daqui da região, a gente nunca soube de relato de alguém que conseguiu achar ouro aqui, né? Mas o pessoal vem de fora acreditando que aqui tem ouro, né, Paulinho? Aí a gente não sabe da verdade. Muito, muito, muito passado o pessoal dizia que trava é isso. É, né? Aí vê como a ambição é. O pessoal vem de fora, nem conhece o local. Vem de fora, vem de longe para esse local aqui, acreditando que tem ouro, né? Em vez de investir o tempo em outra coisa, estudar ou trabalhar, fazer alguma outra coisa para melhorar de vida, vem acreditando que tem ouro, meu Deus, isso aí é arriscar a própria vida, né, velho? É, também, imagina se... tá entendendo, aparecendo a mão do ouro para eles. Por isso que a maioria se dão mal. Ué. O que é aquele brilhando lá? Tem que ficar esperto, Paulinho, que da última vez a mãe do ouro apareceu para a gente assim, velho. De um lado ela apareceu, andando, caminhando sobre a chama, Paulinho. Mói de fogo e ela passando em cima do fogo e não se queimava. Ela dominou a chama, velho. Como que é isso, velho? Parece que ela tem um dom e é uma mulher que realmente, como a lenda conta, ela... Foi um passarinho. Ela realmente usa um vestido... Um vestido branco de seda. Que também, talvez, aquele... O ouro, né, o fogo também tem cor de amarelo, né, velho? É. Passarinho que tava aqui deve ter algum ninho dele, velho. Deve ter algum ovo dele aqui ou algum filhote, hein. De quê? Sempre quando esses passarinhos tão assim é porque tem algum ovo ou algum filhote dele. A gente já encontrou várias vezes, né, Paulinho? Uhum. Ovo ou filhotezinho dele. Ele levou daqui de perto. Agora aqui, Paulinho, tá ficando mais tenso. Fica que a gente tá chegando numa baixada. É. Onde é perto do riacho. E o vento não passa muito assim não. Por causa das notanhas, né? Das altas, mais altas. Choveu, não foi, Paulinho? Quando chove assim, o pessoal de fora já vem logo, né? Porque eles acreditam que quando chove, como o rio é na descida, a chuva leva tudo que tem aqui em cima, lá pra baixo, né? Aí fica mais fácil dele sair procurando. Fica lá no final. Exatamente. Aí o ouro, eles dizem que o ouro fica junto, né? Fica junto, é. Aí é onde aparece mais relatos de pessoas sendo atacadas por essa criatura, né? Porque tem uns que ficam até durante o dia procurando, procurando, mas se não acha vão-se embora pra casa. Mas já tem outros que são mais ambiciosos, passam vários dias lá, aí passam até a noite lá, garimpando, 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 pra ver se encontram. Mas a maioria das vezes são atacados, ou até mesmo eles brigam entre si, tá ligado, Paulinho? Porque fica bêbado aí, com mais ambição do que o outro, aí acaba brigando, se matando lá, né, velho? Isso já vem do início, né, Dudu? Como fazendeiro fez. Exatamente. Conta uma das lendas, né? Tem alguém andando por aí. Dentro da mata, né? É. Tá ouvindo? Eu escutei, eu escutei. Tá vindo nessa direção aqui, assim. Tá ouvindo? Tô. Essa mulher, Dudu, ela só aparece quando aparece com chama, ou ela pode aparecer assim, normal? Ah, Paulinho, eu não sei não, velho. O pessoal conta que ela aparece normal e às vezes ela já aparece pegando fogo, né, em forma de chama. Tipo assim, foi poucas vezes que a gente viu atrás dessa criatura e da vez que eu vim, que eu me lembro, ela já apareceu dentro da chama, né, pegando fogo com vestido. Deu pra ver que ela tava com vestido branco, de seda e passou no meio da chama. E não se queimou não, né, Paulinho? O que será esse, Paulinho? Ser ela? É ela, Paulinho? Calma, Paulinho, se mexe, não. É ela. Let's go to Paulinho. Bora, Paulinho, bora, Paulinho. Corre daqui, velho. Corre daqui, velho.